Sou Nervig e a sua concessionária Ford. Olha, semana passada, foi a semana do feriado, houve um ferão, foi um tremendo sucesso. Então, é o seguinte, sobraram algumas unidades, 2.000, não sobraram? 2.000, isso. O que você está fazendo? Está continuando aquela condição que tinha no ferão? Olha, nós estamos fazendo uma condição fantástica, com a taxa de 0,95 ao mês. Só para algumas unidades que sobraram da linha 2.000, venha buscar, porque assim, olha, toda a linha, gente, independente da 2.000, sem entrada em 48 vezes, isso para toda a linha nova? Todos os carros, independente, seja 2.000 ou 2.000 e 1.000, 48 vezes, sem entrada. Legal, bacana, olha, toda a linha de picape, cabine simples, estendida, cabine dupla, tem aqui para você a pronta entrega? Pronta entrega, toda a linha. Legal, e a Corriê, olha, vamos dar um exemplo para você, de um dos veículos que ficou aí do ferão, este fim de semana somente são algumas unidades. Como é que você está fazendo essa Corriê? Você vai dar uma entrada e mais 36 vezes fixas de R$ 277. Gente, é um exemplo, só que é só este fim de semana, porque, é claro, o ferão foi um sucesso, não sobraram muitas unidades, portanto, vem aqui, você não teve tempo de ir no ferão, viajou e tal? É a chance de fazer um bom negócio, não é mesmo? É só este final de semana. Só este final de semana. Aliás, olha, a linha completa aqui, a pronta entrega, um tremendo atendimento, tem a troca no troco, tem uma boa avaliação do seu seminovo, pode trazer aqui, você vai ser bem atendido, vai ser avaliado. Aliás, eu soube aqui que vocês são campeões em venda nas picapes, é mesmo? Durante os últimos dois anos, a Ford foi líder de mercado no segmento de picapes. Então, venha buscar a sua, porque eu tenho certeza que vai ter uma boa condição de negociação. E não perca, olha, algumas unidades desse ferão ainda, nessa condição de ponto 95 no financiamento. Está valendo muito a pena. Portanto, perder o ferão, este fim de semana ainda dá tempo de você vir fazer o seu negócio. Vamos lá, dar todas as dicas para você. Olha, a semana toda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 17h. Ricardo Jaffé, 1283, e telefone para a gente. 61-60-1000. É Sonervig, se não deu tempo de luterão, venha buscar o seu. Ou então a linha completa numa super condição. Sonervig esperando você.